Música Boa tarde pra você que está assistindo o cara online na TV Pós Hoje eu estou no shopping Pós-Causos, mas estou em grande estilo, viu gente? Dá uma olhada, olha lá, hoje sim, né? Cheguei chegando aqui pra gravação Na verdade, agradecer gentilmente ao pessoal do Clube do Fusca Que cedeu que a gente fizesse essa gravação aqui nos Fuscas Porque olha gente, isso aqui é que nem filho Vocês não tem ideia, o ciúme e o amor que os colecionadores tem pelos seus veículos Não é pra menos, né? São veículos lindos, que o pessoal trata com maior carinho Muitos com placa preta E quem conhece a história do Fusca, tão querido aí no Brasil Não é isso? Tá aí, o Fusca maravilhoso, uma exposição incrível acontece aqui no Shopping Pós-Causos de Caldas E ó, quero atentar você pra um detalhe Você que gosta do Cultural Game, você que conhece sobre Fusca Sexta-feira agora, sexta-feira, a partir das 19h30 Na Praça de Alimentação vai acontecer um Cultural Game especial Fusca Bacana, né? Então você reúne sua turma, porque o Cultural Game é pra associados Mas também pra quem não é sócio do clube, pode participar Agora, imagina você com a sua turma desbancando os associados do clube Então eu tô pensando nisso, vai ficar bonito, né? E tem premiação, viu gente? Vai ser bacana Sexta-feira acontece, então já chama a galera e vem pro Shopping Pós-Causos Aí você vai ver o carro Vai ver as miniaturas O Ed está enlouquecido nas miniaturas, né Ed? O Ed está lá nas miniaturas Você vai ver durante a nossa matéria também E no domingão acontece o grande encontro aqui no Shopping São mais de 40 veículos aí se encontrando Veículos também de colecionadores Entendeu? Imperdível a sua passagem aqui pelo Shopping Pós-Causos Nesta sexta, nesse sábado e nesse domingo Vamos lá, vem pra cá Música Música Pelo quinto ano consecutivo, o Shopping Pós-Causos Cedia diversas atividades em comemoração ao Dia Mundial do Fusca Celebrado em 22 de junho Em parceria mais uma vez com o Clube do Fusca de Pós-Causos O Centro de Compras realiza exposições Concurso Cultural e Encontro com os Amantes do Carro Mais Popular e Querido do Mundo A partir desta sexta-feira Oito veículos de colecionadores estarão espalhados pelos corredores do Shopping Os carros são do modelo Fusca e da família Volkswagen Com o Gol Fabricados entre as décadas de 60 e 90 Alguns veículos têm a placa preta de colecionador O que indica que o automóvel é no mínimo 80% original e de fábrica Pessoal, vou bater um papo aqui com o Sr. Mário Dono desse Fusca lindo que está aqui do meu lado Nem vou botar a mão muito perto, né? Porque você já viu, né? Sr. Mário, obrigado mais uma vez por falar com a gente Me fala uma coisa Isso é verdade que esse ciúme do Fusca, isso acontece mesmo? Tem Vocês viram, né? Curto e grosso Tem ciúme É o ciúme do quê? De entrar dentro de pó? O que é o ciúme? Não é de pôr a mão, de entrar dentro O problema é que quem faz, quem reforma, sabe quanto custa O quanto é difícil para você fazer o carro Então o que acontece? A gente fica com ciúmes por causa disso A gente fica, não há cuidado porque é caro e tem coisas que você não acha mais Já é peça realidade, um Fusca desse, 66, você vai achar uma peça onde? Me conta a história do seu, como é que você entrou no mundo do Fusca? Eu tive o primeiro carro, foi um Fusca, tirei carteira num Fusca E aí eu gosto de Fusca e tive sempre vontade de ter um Fusca antigo E surgiu a oportunidade de eu conseguir comprar e reformar esse Fusca que eu tenho hoje E você está no clube há bastante tempo já com o pessoal? Faz um ano hoje Jura? Olha aí gente, que legal, eu quero aproveitar através do seu mar Mandar um grande abraço, meu carinho a todo mundo do Clube do Fusca O pessoal já participou várias vezes do Caronline A gente também tem uma amizade e uma paixão muito grande com o pessoal do Clube do Fusca São os nossos parceiros Mandar um beijo ao seu Tamira, ao Juliano Dallarosa, a todo mundo de lá E é bacana a gente dizer, eu vejo até porque o seu filho está aqui com você É um evento muito família, né? O Clube do Fusca é uma família, então depende de quem tem crianças, pode trazer, né? Pode, pode, o Fusca já é falado, família Fusca aposta Então é um... não é só carro, só falar de carro, só... não Tem os amigos, tem as esposas, tem os filhos, tudo é uma família Muito bacana Fica aí o convite, agora eu quero saber o seguinte para terminar o hotel Você me empresta para dar uma voltinha? Ah, quem sabe, né? Quem sabe? Fala que o pessoal vem participar Eles fazem com o maior carinho junto com o shopping Para você poder vir prestigiar A gente te espera aqui no final do seu mar Outra atração para comemorar a data é o Encontro Especial de Fuscas Que acontece no domingo, dia 26, a partir das 9 horas da manhã, no estacionamento térreo Cerca de 40 carros de colecionadores são esperados para o encontro Que é aberto para visitação Venha participar deste encontro no shopping Poços de Caldas Em comemoração ao Dia Mundial do Fusca O estilo hat look, rato, consiste em um veículo rebaixado Com mecânica e parte elétrica perfeita E um diferencial muito característico e indispensável que vocês estão vendo Que é a ferrugem Colecionismo é a prática que as pessoas têm de guardar, organizar, selecionar, trocar e expor diversos itens por categoria Em função de seus interesses pessoais Em todo o mundo, milhões de colecionadores organizam as mais diversas coleções de objetos Uma curiosidade é que o Brasil é o terceiro maior mercado consumidor mundial de miniaturas De veículos, ficando somente atrás dos Estados Unidos e do Japão E o shopping Poços de Caldas traz mais uma vez agregando, com o Dia Mundial do Fusca Uma exposição de miniaturas Vem dar uma conferida Tem muita coisa, tem muita coisa divertida para cá As crianças também adoram Vem dar uma conferida Tchau 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 Tchau